Uh! Grua! Vem cá! Vem pro Rubble! Faça uma pilha bem ali! Entendido, Hagger! Ah, última! Ótimo trabalho, Rubble! Agora nós podemos continuar o resgate! Eles conseguiram! Tiraram as pedras! Êêê! Ai! Muito bem, filhotes! Vamos descer aqueles dois em segurança! Marshall, suba a sua escada e os ajude a descer! É pra já! Escada! Oh, oh! Minha escada é muito curta! Capitão, consegue alcançar a escada do Marshall? Ai... Tá na hora de pedir reforço! Skye, precisamos da sua cadeirinha! Essa pilhote vai voar! Me avisei quando eu chegar no chão! Mas você já tá no chão! Isso não foi tão ruim! Você é o próximo, Horacio! Eu vou ficar aqui em cima, até que o osso seja removido! Tem certeza, Capitão? Pode não ser seguro! Eu vou tomar cuidado! Se eu conseguir esse osso, a Bahia da Aventura vai ter um esqueleto completo de um Tiranossauro Rex! Uhul! Cuidado! Desculpem! Filhotes, vamos trazer aquele osso e o Capitão Rodovalho em segurança até o chão! Skye, preciso da cadeirinha! Entendido, Ryder! Rubble, fique a postos com a sua grua pra descer o osso! Eu ajudo o Capitão Rodovalho na escavação! Sempre a postos, Ryder! Cara, como eu queria machigar aquele osso! Eu tô pronto, Skye! Ryder! Um pouco mais perto, Skye! Cuidado, Ryder! Muito bem, Capitão! Vamos escavar esse osso! O osso tá solto! Muito bem, Rubble! Coloque a grua em posição! Certo, Ryder! Uhul! Lá vai a grua! Um pouco mais! Um pouco mais! Pronto! Conseguiu! Uhul! Rubble, puxa! Uou! 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 Segura firme, Ryder! Uhul! Eu consigo! Calminha! Uhul! O osso não é a única coisa que tá solta! Ryder! Socorro! Skye! Eu vou descer com o osso! Vamos usar sua cadeirinha pra descer o Capitão Rodovalho! Põe o cinto, Capitão! Uhul! 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 Vocês conseguiram! Conseguiram mesmo! Bom trabalho, Skye! Obrigada, Ryder! Ele é maravilhoso! Uhul! Horacio! François! Eu encontrei o osso de dinossauro perfeito! Eu vou ser o paleontologista do ano! François! É, quer dizer, nós, nós vamos ser os paleontologistas do ano! E os filhotes! Então, é minhaição! E a gente vai filmando. Eu posso escolher... Eu posso第 um vídeo eu Bodão com ele? Obrigado.